Olá pessoal, eu sou o Lucas Suárez, e este vídeo não é um tutorial, é só a criação da minha nova pintura. Oi pessoal, eu sou o Lucas Suárez, e este vídeo não é um tutorial, é a criação da minha nova pintura. Bom, agora eu estou fazendo a criação do quadro, e o papel, papel simples mesmo, de cartolina. Mostrando a irmã do quadro, vocês podem ver que realmente é um quadro normal, mas é madeira muito nova. Colin Vicente, e também para a realização do quadro, eu usei a tinta do gato preto, vocês podem conseguir ir em algumas lojas, galerias, entre outros. Então, eu vou falar português, e os subtítulos são em inglês. Além da tinta gato preto, eu também estou usando a tinta normal, sem tinta clássica, você pode comprar em lojas, mas também, que é bem simples, bem baratinho para vocês. Temos que ir para coladar com problemas animais, com paciência e arrependimento, e a régua serve para ajustar mesmo o papel próprio, com aquelas ondas, toda truja. Música 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 Primeiramente, eu tive que fazer o desenho que é tipo rascunho. Música Após fazer o desenho, agora eu estou com tinta preta fazendo um contorno, preenchendo para realçar mais na hora de fazer a pintura. Música 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 a água onde colocaria a tinta na água para fazer a pintura gente até clicar em aguarela é antiga vocês podem pesquisar na internet não mais ela deixa o quadro bem mais leve e não mostra aquela torna e dance forte Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto